Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, tem muita gente que por ter inveja de você, critica suas coisas, mas querendo que essas coisas fossem deles. Ninguém no mundo, ninguém nesse mundo quer seu bem. Aí a gente aparece aqui, falando pra você, que você faça um trabalho com seu pássaro, que você vai resgatar, que seu pássaro vai ficar top, e muitas pessoas criticam a gente. Eu costumo dizer o seguinte, mosquito não ataca luz apagada, ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Se estão te atacando, se estão te criticando, é porque você é bom naquilo que você faz. E outra coisa, individualidade, irmão, individualidade, cada um com o seu, cada um no seu quadrado. E digo mais, eu duvido, eu duvido, quem é que faz canal no YouTube e te aconselha, e te diz pra você ir por um certo caminho, ou por uma certa direção, que você vai se dar bem. É difícil, as pessoas querem glória, as pessoas querem fotografia, as pessoas querem capa da revista, as pessoas querem aparecer com os melhores. Eu não, eu quero só ensinar, eu quero só passar conhecimento, eu só quero levar a minha ideia adiante. Então não se preocupa não, se eles me atacam porque eu faço isso, de lá você que está com o passarinho parado na sua casa. Pense nisso, é como eu disse, mosquito não ataca lâmpada apagada. Valeu, paciência a tudo, bom dia.